E já está disponível o resultado da segunda chamada do programa Universidade para Todos, o ProUni. Este ano, o programa que concede bolsas em instituições de ensino superior, oferece mais de 200 mil vagas. Ao vivo, a repórter Carolina Becker tem os detalhes. Boa noite, Carolina. Olá, Aline. Boa noite. O candidato pré-selecionado deve comparecer na instituição de ensino e confirmar as informações que ele prestou no momento da inscrição. Ele deve fazer isso até o dia 24 desse mês. Ele deve levar documentos como o de identificação, comprovante de residência, comprovante de rendimentos. A lista completa da documentação necessária está no site do ProUni. Lembrando que o candidato que não foi pré-selecionado na primeira e na segunda chamadas pode ainda participar da lista de espera nos dias 2 e 3 de março, a partir de uma solicitação na página do ProUni. A relação dos candidatos participantes da lista de espera vai ser divulgada no dia 6 de março. Mais informações no site do ProUni. Aline.